Olá, sejam bem-vindos, este é o Santa Cruz Ferreira Digital, eu sou o Elf Ferreira e estou aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe que é conhecida como a capital da moda e essa cidade, para quem não conhece ainda, ela fica localizada no estado de Pernambuco e na live de hoje, no vídeo de hoje, você vai conhecer esse fabricante que eu sou, é o fabricante da empresa Elip Moda Íntima que está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com o segmento moda íntima, moda feminina, moda infantil estou deixando também o Instagram para vocês estarem seguindo lá nas redes sociais e esse fabricante trabalha aqui com preços aqui a partir de R$ 4,00 no atacado mas antes da gente ir para o vídeo, se inscreva nesse canal, porque toda semana aqui eu sempre levo os melhores fornecedores e os melhores fabricantes de moda feminina, moda masculina, moda infantil e roupas para você que quer comprar roupas para você revender por isso é importante você ter descrito com o sininho ativo, tá ouvindo? e agora sim vamos para o vídeo, vamos conhecer o fabricante da empresa Elip Moda Feminina que trabalha com preços a partir de R$ 4,00 no atacado, no segmento da moda íntima, vem comigo! Bom, e agora eu convido a vocês que estão nos acompanhando aqui no Santa Cruz Feira Digital a mandar um vídeo aqui para a nossa produção diga o seu nome, a cidade de onde você nos acompanha e o que está achando do nosso programa semanal o nosso WhatsApp está aqui na nossa taja, aqui no link aqui abaixo e no final do programa a gente exibe alguns vídeos da nossa audiência que nos acompanham aqui semanalmente deixa eu deixar um recado rapidinho aqui para vocês que é da lista de fornecedores e fabricantes atacadista onde você irá adquirir mais de 900 contatos de fornecedores e fabricantes para você revender roupas o depoimento de Gisele eu me chamo Gisele, eu moro em Vitória, Espírito Santo graças a Deus eu vim fazer as compras, um preço muito bom já comprei bastante, estou muito surpresa, o comércio é muito grande o jeans aqui é muito forte, um preço muito bom e estou satisfeita, para quem está começando, pode investir o forte aqui é jeans, tecido também é bom mas se focar no jeans, dá para fazer bastante dinheiro porque jeans é um produto que você usa o ano todo, não sai de moda, dura mais então pode investir no jeans que vai valer a pena aproveite essa oportunidade única e adquira agora a lista de fabricantes e fornecedores e trilhe o caminho de sucesso na moda clique aqui embaixo e conquiste o mercado fashion não perca mais tempo e comece a construir a sua marca e dominar o cenário da moda agora mesmo pessoal, agora estamos na empresa Elip Lingerie, moda feminina, moda íntima telefone para contato, olha só, o DDD 819-9404-3608 também tem outro telefone que é o DDD 819-911-3848 e eles ficam localizados aqui no setor amarelo, olha só, na rua G, box 34 ao 40 e também no setor amarelo, na rua H, box 33 ao 39 e aqui eles ficam localizados no setor amarelo, você vai pegar esse endereço aqui se você não souber, pergunte ao pessoal que trabalha por aqui o corredor é esse, olha, rua G, tá ok? pega esse corredor direto, você vai conhecer o fabricante da empresa Elip Moda Íntima, moda feminina olá, tudo bom moça? olá, tudo bem? estamos aqui atendendo o pessoal na nossa loja, né, Elip Modas temos vários modelos de calcinha, mais de 30 modelos de calcinha todos de poliamida com fundo de algodão que é o recomendado para as mulheres usarem tem mais de 30 modelos, todas M e G e tem também a linha Plus, do 42 ao 52 tem a linha de conjuntos também P, M, G e GG vários modelos de fio dental vários modelos de fio dental tem o fio dental duplo tem o L com rina, tem o L sem rina tem vários modelos aqui você quem escolhe, certo? tem também cueca marcação da infantil juvenil e adulto todas do P ao GG elas não tem costura nas laterais são todas forradas tanto a infantil como a adulto são todas forradas tem também a linha da Zerruz é uma cueca de um material maravilhoso ela não relaxa de jeito nenhum pode lavar ela na máquina garantido por nós, certo? e são sete tamanhos dela do P até o G3 e hoje nós estamos aqui atendendo o pessoal dia de feira atendendo o pessoal fazemos entrega nas discussões a partir de 300 reais certo? você pode fazer o seu pedido pode escolher qualquer tipo de mercadoria não precisa ser um tipo único de mercadoria pode ser qualquer mercadoria 300 reais a gente entrega em todas as discussões certo? então aproveite faça o seu pedido com a gente eu tenho aqui a Juvenil M do pé ao GG é um conjuntinho que ele tem um bojo móvel ele usa com o bojo ou sem eu tenho ele liso e tenho ele estapado tenho também o soutien é com a renda toda forrada e tenho ele todo de renda também sem o bojo mas ele tem um ferrinho para ficar bem armado quando o infantil que é do P ao G isso aqui é um ali infantil que está de 3, 4 e 5 anos o juvenil é até mais ou menos 14, 13 anos o infantil é de 3 a 4 anos 5 anos eu também aqui com o soutien de amamentação PMG e GG várias cores e aqui a linha Plus calcinha XGG todas de poliamina eu tenho vários modelos tem esse modelo aqui da pala alta tem o fio tem o fio todo duplo tem essa aqui que é o queridinho da elite é a calcinha toda dupla ela não marca não tem elástico ela é maravilhosa tem o aceita pala alta toda de renda e algodão tem o elefio dental tem essa aqui que é o shortinho tem o fio dental e aqui umas calças para senhoras também essa aqui é a GG tem a cinta essa aqui é a modeladora ela não enrola de jeito nenhum no corpo ela modela ela modela ela não enrola ela é maravilhosa e tem aqui também os própedes que é para a academia tem o elinador ele usa com o fojo ou sem tem também o short cinta do pé ao GG também e a elite não para viu aqui nós temos a cueca e da Zerup eu tenho a sleep e deu a box do pé até o G3 P, M, G, G1, G2, G3 dá para qualquer pessoa só fica sem cueca se quiser porque a elite tem todos os tamanhos para vocês cada cueca linda então olha estamos aqui a nossa criança está comprando a cueca e a Zerup eu gostei gostei das coisas gostei linda, linda, linda olha que perfeição já sei vai levar o prazer do namorado do esposo do namorado linda, viu é importante a mulher tem que se preocupar com a peça íntima masculina dos seus esforços muito bem amorado e na elite você encontra feminina e masculina certo? sim eu tenho também a meia da Zerup eu tenho ela cano longo o meu fica de 20 reais 25 reais eu comprei eu tenho a cama invisível e tenho a cano curso também que é essa aqui são três modelos de meia cano longo cano curto e cano invisível e aqui é o nosso whatsapp são três números de whatsapp pode entrar em contato com qualquer um e estamos aqui e estamos aqui à disposição para atender vocês a elite está só aguardando o seu venido vou também mostrar os vendedores da elite né eu sou a Eliette tenho aqui vem cá tem o Paulo que também é vendedor da elite e também é vendedor da elite certo? tem a nossa Ni olha pra cá vendedora da elite e tem também Jamile ela sempre está atendendo no whatsapp sempre atendendo nossos clientes então qualquer um dos quatro a gente está aqui para atender vocês com o maior prazer e a elite não para agora vamos conhecer os nossos colaboradores da elite aqui é Paulo Oi primeira Ni Oi Ni essa é a Ni e teu também e a Ni e essa é a Ni e aqui é a nossa cliente e a Mosco é a que vai voltar para comprar mais obrigada pronto é a nossa equipe certo? equipe da elite modas eee se inscreva nesse canal porque toda semana aqui eu sempre levo nossos melhores fornecedores e os melhores fabricantes de moda feminina moda masculina para esse vídeo em específico e moda íntima tá ok gente? por isso é importante que você esteja inscrito com o sininho ativo porque a sua inscrição ajuda muito aqui no nosso canal deixa o like se gostou desse vídeo me diz abaixo nos comentários qual o próximo tema com o próximo vídeo que vocês querem que a gente grave aqui e leve para vocês na próxima semana e lembra também de compartilhar esse vídeo porque você compartilhando esse vídeo mandando aí nos seus grupos no whatsapp no instagram você irá abençoar outras pessoas a comprarem moda feminina moda íntima com fabricantes com lojistas que realmente existem olha só e que vão mandar mercadoria conforme vocês comprarem evitando assim possivelmente de você cair em golpe nas redes sociais pessoal até a próxima tchau tchau tchau